Música 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 E a minha dor Sanhiana Música A todo mundo eu dou psi Psi, puzi, puzi Perguntando por meu bem Psi, puzi, puzi Tendo coração vazio Viva a linha da mi ossinho Sabe a vem cá também A todo mundo eu dou psi Psi, puzi, puzi Perguntando por meu bem Psi, puzi E tendo o coração vazio, viva assim a dá possível, sabia vem cá também Tu que andas pelo mundo, sabia Tu que tanto já voou, sabia Tu que cantas passarinho, sabia Alivia minha dor Tem pena dele, sabia Diz por favor, sabia Tu que cantas passarinho, sabia Alivia minha dor Tem pena dele, sabia Diz por favor, tu que tanto anda no mundo Onde anda meu amor Tem pena dele, sabia Diz por favor, sabia Tu que fala aos passarinhos, sabia Alivia minha dor Alivia minha dor Tem pena dele, sabia Diz por favor, sabia Tu que cantas passarinho, sabia Alivia minha dor, sabia Alivia Alivia Tchau Tchau